Aqui gente, a praça e a igreja ali embaixo, que eu me batizei aqui, eu e a mãe, nós passeávamos, né, mas aqui eu era mocinha, ele rapazinho, que foi, começamos, né, o primeiro beijo, bem ali naquele banco lá embaixo, mais de 30 anos, né, mãe, que coisa, né, e a praça tá do mesmo jeito, mas mudou, mudou, não tinha aquelas grades, isso aqui tá muito bom, olha gente, passei a sentar, lembra uma festirinha que a mulher do meu tio fez, ela não entendia nada, ela chegou e disse, o senhor não vai se cansar não, e tá aí perdendo tempo direto, com a imagem, meu Deus, era a esposa do tio do meu esposo, ela pegou, viu lá uma imagem, lá na praça, e aí uma estalta, e ela pegou e disse, o senhor não vai se cansar não, ficar em pé, gente, era estalta, era uma imagem, como é, a inocência dela, né, ela tá inocente, a mãe, mas tu conta cada um, picolé, 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 ai, 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 é uma graça, se for contar as histórias da família, a gente vai rir, viu, aí passar o dia todo, porque é uma graça, essa mesma mulher nunca chupou picolé, quando foi chupar, ela disse, ai, esse né, tá saindo, é fumaça, é uma graça, aqui é o ginásio, né, mas, Paulo Sarazate, aqui é um ginásio, Paulo Sarazate, quando era mocinha, tinha cultos, né, era, era festas evangélicas, festas, ah, presidente Vargas, né, ah, aí a gente vinha, eu, a moz, a mocidade era uma benção, aí é, né, então, são dois ginásios, aquele, aquele, a fomos uma vez, e esse aqui, várias vezes, foi, e deu muito bom, olha aí, aqui tá do mesmo jeito, não mudou muito, tá aí o ginásio, é de trás, é, tá aí o ginásio, eu e a mozinha, não era, mas, não era mocinha, e ele, rapazinho, nós saímos daí de maldade, não foi? Ai, mas, era só amigo, viu, na época, ai, Jesus, ginásio, mesmo jeito, mesmo canto, ai, ai, mais de 30 anos atrás, e volta a memória, nunca apaga, né, a memória, É, 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 a memória, vai ser muito bom, É, tá tarde, nós ainda estamos aqui, paramos, Venha pegar as pessoas, e vamos continuar a jornada, foi muito bom, muito bom, Foi por aqui, Leirinho de Andrá, é por aqui, que a minha sogra pegou, Um dos filhos dela percebeu, tinha um buraco no olho, de, olha, mãe, tem um buraco, Aí, quando ela veio pro médico, a, o olho tinha, estourou, cegou, cegou, E aí, quando chegou, doutor, imediatamente, o transplante de córnea, Ela ganhou, gente, no mesmo dia que ela veio, aí, no outro dia ela veio, fez o transplante, Ela ganhou uma córnea, né, muito rápido, e aí, o que que acontece? A gente cuidando dela, foi um mês, não, foi 60 dias, aí cuidamos dela, eu vi um dia, um dia assim, um dia, um dia assim, Não, não, aí, mas foi aqui, ó, que ela ganhou, só nesse lugar, Ó, doutores, né, Pronto, vamos continuar a corrida, né, Aí, já começa a orar do pico, né, muitos carros, Alguns indo pra casa, Não sei se a gente já vai pra casa, De verdade, 12 horas e meia, porque eu tô tendo esse carro, Já vai dar 5 horas, né, Ela não deu entrada no pedido? É, deu, É, circo não, vai dar 4 horas, Falta 6 minutos pras 4, É, E rosa, Bananeirinha, Não, 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 não A mulher, deixa eu cuidar pra fora. Eu quero cuidar, Vitória, cuidar pra não quebrar, né, Beto? Lá em casa, lá lá em casa, olhando o montão, o cabelo descontando, a gente deixou o meu peito. Em cima, em cima, pra cuidar, a antena. Presta atenção, olha, não vai dar, 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 cuidado pra não quebrar e guardar. Viu? Eu vou não chegar o pé lá. Viu? Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?